Como ele ou ela está em relação a você hoje? Eu sou o Cigano Ivo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal amarelo. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você hoje? Pra você que escolheu o cristal vermelho, essa pessoa hoje está querendo conversar com você. Essa pessoa quer te esclarecer alguma coisa, tá? Essa pessoa quer te dar notícias, tá? E aqui a espiritualidade fala que vem boas surpresas em relação a você e a essa pessoa. Opção 2 é o cristal amarelo. Como essa pessoa está em relação a você hoje? Se a pessoa está chateada ou chateado com alguma coisa, ou sabe que você está chateado ou chateado, quer te procurar, vai se comunicar com você, tá? Adapte a sua situação. Independente de quem esteja chateado com quem, essa pessoa vai se comunicar com você. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Vamos lá também. Vamos lá. ro